A coisa não está nada boa para nós aqui da direita conservadora que gostamos, né? Que exercemos nosso direito de expressar a nossa opinião A coisa não está nada boa para nós, você já vai ficar sabendo Eles vão nos censurar Aí taroco, mas a maioria é de direita Grande coisa! Você viu a votação? Estamos perdendo feio, cara Grande coisa que somos a maioria A maioria conservador E o centrão? Daquela galera que fala que é da esquerda e depois fala que é da direita e que não tem opinião É, centrão Bom, vamos entrar nesse assunto Mas antes disso, vamos mostrar o Lula vaiado em Portugal Certamente você viu, né? Quando os parlamentares portugueses ficaram sabendo que o Lula iria falar no parlamento português Se quer população em Portugal Foi na frente do parlamento lá contra a presença do Lula Tem que mostrar meio assim Senão eu tomo direitos aqui da plataforma, tá bom? Aí o tanto de gente que tem aí Manifestando contra a presença do Lula Sendo contrário à presença dele em Portugal Isso aqui são portugueses, viu? São portugueses É lógico que tem uns brasileiros aí no meio Bom Tem mais vídeo aqui, pessoal, ó Aquele jargãozinho que conhecemos, né? Aquele jargãozinho que é bem conhecido aqui no Brasil, né? Vamos entrar agora na PL da censura Na PL da fake news, cara Você sabe exatamente o que vai acontecer? Resumindo miúdos aqui, cara Praticamente, você, você aí A tiazinha do zap Você aí que está me assistindo Se você, por acaso, ousar Mesmo que erroneamente Publicar algo que não é a verdade Você será punido E até mesmo processado judicialmente Além, é lógico, da sua rede social ser banida Aí, taroco, mas Como é que eu vou saber? Quem vai... Quem é O censor da verdade? Quem tem o poder absoluto de falar a verdade? Simples Um órgão que será criado pelo governo do Lula Pessoal, acabou a votação aqui do inquiremente de justiça Do PR da censura Nós perdemos, mas tivemos 192 votos contrários E precisamos de todo mundo Para que a gente olhe aí os deputados Que votaram a favor desse requerimento de justiça Eu quero destacar aqui dois pontos Primeiro, em um dos artigos desse PL Fala sobre uma entidade de supervisão Basicamente, uma entidade que vai supervisionar Fiscalizar aquilo que você pode ou não postar Compostas por integrantes do governo Lula Então, um Felipe Neto, um Chanones Pode compor aí essa entidade E para os cristãos aqui Também existe outro artigo nessa lei Que fala sobre violência de gênero Fala também sobre discriminação O que quer dizer que Um cristão que poste, por exemplo, na internet Que um homem não pode entrar no banheiro feminino Que é uma moçada de pecado E isso pode ser considerado discurso de... Então, preste atenção no que está acontecendo aqui Não estamos olhando para o nosso umbigo Estamos olhando para todos aqueles que acompanham a internet Que têm a liberdade e não querem ser calados e fiscalizados Não vamos virar uma China Perdemos a batalha hoje, mas não perdemos a guerra Estamos juntos Resumindo, cara Caso você ainda não esteja entendendo Você, cristão Se por acaso você falar Aqui na Bíblia Aqui na Bíblia Se você pegar a Bíblia E dizer quem herdará o reino do céu Quais herdarão o reino de Deus Quais pessoas ficarão de fora E quais entrarão Você sabe Não furtarás Parece que eu estou falando a vida do Lula, né? Não roubarás Bom, isso pode ser considerado Discurso de ódio Pode ser não Vai ser considerado discurso de ódio Ainda dá tempo, cara Converse com o seu deputado, cara Vá nas redes sociais do deputado Mande e-mail, cara Fala Pelo amor de Deus, velho Você que é do Centrão aí Enquanto isso lá em Portugal Lugar de ladrão é na prisão Em Portugal, isso aqui Em parlamentares portugueses, cara E aqui no Brasil Estão nos calando E estão conseguindo Olha aí, ó Tudo deputado do parlamento Português segurando aí, ó Chega de corrupção Na presença do Lula, né? Lotadíssimo Estava lotadíssimo Os senhores deputados Que querem permanecer Na sessão plenária Têm de suportar Com a urbanidade A cortesia A educação Que é exigida A qualquer representante Do clave português Chega Chega de insultos Chega de degradarem A distribuição Chega de insultos Chega de pôr em vergonha No novo Portugal Eu não sei quem é esse careca Mas já deu pra ver a laia dele, né? Olha quem estava lá na comitiva, ó Aí, ó Vozio Mosquito O Renan Calheiros Entre outros aí, né? Enquanto isso no Brasil Câmara começa a analisar pedido De urgência das fake news Olha só que nome bonito, né? Eles querem penalizar as fake news Mas eu quero que você entenda Cristo Quem vai julgar Se é fake news ou não Será um órgão Um órgão criado Pelo próprio Lula E adivinha Quem é a maior Interessada nisso? A Rede Globo Aí, taruco Mas a Rede Globo Não vai ser censurada? Calma Que eu já vou te explicar Lê comigo aí Câmara precisa imprimir Urgência da PL E das fake news Não há mais tempo De perder com debates Quando está em jogo A sobrevivência Da democracia A Globo Incentivando E eles colocam aqui Precisa imprimir Com urgência A PL Das fake news Quem lê A sua vozinha aí Que é uma pessoa Que não é tão ligada Na internet Falou Olha Eles querem acabar Com a fake news Tá certo Mas pelo amor de Deus Coloca na cabeça dela Que quem vai julgar A verdade Será um órgão Criado pelo Lula Exemplo Felipe Neto Janones E por aí vai Você vai entender O que eu quero dizer Caso descumpram a lei Olha só o que vai acontecer Com as plataformas Com as plataformas Aqui ó Caso descumpram a lei Plataformas podem sofrer Até sete tipos de sanções Como advertência Multa Suspensão Ou proibição de justiça Da atividade No país No país Essa plataforma Bateu o pé Essa plataforma O Youtube Facebook Instagram Pode ser excluída Da nação brasileira Cara São bilhões de reais Bilhões São milhões de empregos Bilhões de reais Para a supervisão O poder executivo Poderá criar Uma entidade autônoma Da supervisão Olha que palavra bonita Que fiscaliza as plataformas Instaura o procedimento Administrativo E aplica as sanções Imagina lá O cara que é a favor Disso aqui Dos orégano da vida Cara Imagina o cara Lá Nesse sistema De fiscalização De supervisão Um cara que é a favor De acabar Com o ventre De acabar com a sementinha No ventre Da barriga da mãe Porque ele vai falar Não Isso pra mim É uma coisa abominável Mas o cara que vai julgar Vai falar Não Isso aí é um direito De saúde pública Sabe esses caras Que é a favor De liberação Isso pra mim O cara que merece Você me conhece Mas pra alguém Que vai julgar Que é do governo Lula Vai falar Opa Não Tem que liberar Pagar imposto O documento Prevê punição Para aqueles Que promovem Financiar E a divulgação Em massa Das fake news Detalhe Com pena De um a três anos De prisão Você pode ficar preso Cara Aí tá louco Eu crio outra conta Acho que você Não está entendendo Você Vai ser banido Seu CPF Vai ser banido Você Ser humano Será banido Não a sua conta Que você vai criar ali Com o outro e meio falso O seu CPF Você Sua cara Você acha Que a inteligência artificial Não vai te achar Olha aqui Porque a Rede Globo É a baita Da interessada Lei das fake news Pode dar 230 milhões Por ano De lucro Para a Rede Globo 230 milhões Para a Rede Globo Mas por que Taroco Por exemplo Essa imagem aqui É direito da Rede Globo Por exemplo O direito de propriedade Dela é da Rede Globo A Rede Globo Fala Olha Aquele conteúdo Ali é meu Por favor Por Google YouTube Eu quero a minha fração Resumindo 230 milhões Para a Rede Globo E a Rede Globo Está empenhada Para que essa PL Seja aprovada Passe Aí o que aconteceu Aí o que aconteceu PL das fake news Seria Seria draconiano Diz presidente Do Google O presidente Do Google Do YouTube Do Facebook Do Instagram Agora Eles estão se manifestando É Não estão gostando Da censura Não Qual a empresa Que é a palavra dele Do presidente Do Google Qual a empresa estrangeira Vai se interessar Por vir ao Brasil As empresas Entendem que podem Investir no nosso país No momento Que entenderem Que no Brasil Tem uma legislação Draconiana Incertas E impossível Disse o presidente Do Brasil Ninguém vai querer Investir no Brasil Ninguém vai querer Investir aqui Agora Eu falo para você Os diretores Do Google Youtube Facebook Da coisa toda Vocês censuraram Justamente nós Aqui da direita Vocês censuraram Justamente a galera Que sempre pregou A liberação A liberdade de expressão Vocês foram responsáveis Por isso Há quatro anos Eu sou censurado Aqui nas redes sociais Por defender justamente A liberdade de expressão Que você agora Nesse exato momento Está se demonstrando Indignado Eu e centenas De outros Todos foram punidos Redes sociais Barradas Só no TikTok Eu perdi oito contas E agora Vocês estão bravinhos É Ainda estamos Do seu lado A galera Os presidentes Os CEOs Ainda das empresas Facebook Instagram Youtube Ainda estamos Do seu lado Ainda estamos Aqui Ah cara Eu começo a me estressar Calma E para acabar Esse vídeo aqui Para acabar Esse vídeo aqui Daquele jeitão Para acabar Daquele jeitão Você está Interou Que não pode piorar Pode No horário Quer que PL das fake news Inclua Suspensão Imediata De perfil Que divulga Informação Falsa Mas como Que vai saber Que a informação É uma falsa Simples Vamos falar De novo Falando pela Quarta vez Aqui O Lula Vai criar Um órgão Com pessoas Escolhidas Por ele Que vai julgar Se eu Renato Tarouco Aqui Por exemplo Esteja falando A verdade Ou mentira Daquilo Só basta Ele Será que É verdade Será que É mentira Ah É mentira Pum Punição Exclui Minha rede social Me bane Para sempre Das redes sociais É isso Que vai acontecer Comigo E depois Com meus amigos E depois Adivinha com quem Com vocês Com vocês Que estão me assistindo Ah pessoal Fiquei nervoso Fiquei com Deus O meu nome é Renato Tarouco